Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre chatbots. Talvez você já tenha ouvido ou talvez você já tenha até interagido com o chatbot. Eu acredito que certamente você já interagiu com o chatbot, porque o chatbot é uma tecnologia feita para que empresas forneçam atendimentos ininterruptos. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E hoje nós vamos falar sobre esse tema no InsiderCast. E vamos falar também como eles funcionam e como você pode, empresário, implementar essa tecnologia na sua empresa e ganhar muito mais eficiência no seu atendimento. E para falar sobre esse tema e outros assuntos, nós temos aqui um especialista. Ele se chama Júlio Zagini, Country Manager Brasil, da Botmaker, empresa de tecnologia voltada para automatizar vendas e atendimentos aos clientes. Júlio, muito obrigado por estar nos convites e seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Ok, então. Obrigado a vocês pelo convite. Vamos bater um papão aqui. Estou animado e ansioso. Perfeito, Júlio. A gente te agradece. E como sempre, nós também temos duas pessoas maravilhosas. Fábio Oliveira e, primeiramente, Bá Rodrigues. Oi, Bá. Tudo bem? Oi, Fá. Oi, Cleiton. Oi, Júlio. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast, que hoje promete, porque a gente já riu bastante aqui no bastidor. Já está um papo descontraído antes de começar o episódio. Então, hoje, olha, anota aí que vai ser aquele episódio para ouvir e ouvir de novo. Não é não, Fá? Como que está a Inhós? Eu sei que hoje é dia de festa. A Inhós. Como é que está o preparativo das comemorações? Super festa hoje, Bá, aqui na minha nave. 14 anos de casado. E também estou feliz com a presença do Júlio, com a presença do Cleiton, com a sua presença ilustre aqui no InsiderCast. E, principalmente, com esse cenário do Júlio. Rock and Roll, The Trooper e Inglaterra. Nossa, morei na Inglaterra, Júlio. Que país, que país. Só para assistir o show do Iron Maiden lá. Quem puder, liga aí no YouTube, dá uma olhada lá. A gente também está transmitindo no YouTube. Vê aí o cenário do Júlio. Júlio, vamos parar de conversa furada aqui e vamos para o Rock and Roll, então. Vamos perguntar para você logo o conceito do chatbot. Todo mundo fala em chatbot, mas o que é chatbot? O Fábio, eu achei que fosse mais fácil que você fosse perguntar sobre o Iron Maiden, cara. Eu posso discorrer com mais destreza e facilidade. Você se livrou, hein? Quem é melhor? Bruce Dixon ou Blaze Bailey? Bruce Dixon ou Blaze Bailey, mas é um outro debate. Tá bom. O Fábio, putz, conceito de chatbot. Acho que vamos tentar facilitar. Putz, é uma junção de duas expressões. Primeiro, chat. Os mais velhos vão lembrar que as conversas na internet, aquilo que hoje a gente chama de mensageria, começou como chat na internet, que eram os bate-papos, eram as salas de bate-papo. Lembra disso, Fábio? E aí você junta chat, que é bate-papo, com bot, que é uma contração de robot, que é robô, acaba virando um robô de conversa, tá? Que é uma tecnologia, enfim, não tão recente, mas que recentemente vem explodindo em possibilidades, cara. E falando em explodir em possibilidades, Júlio, eu queria saber de você quais são os números de utilização do chatbot no Brasil. A gente tem usado cada vez mais essa tecnologia, né? Principalmente agora, nesses últimos praticamente dois anos aí que a gente está passando por isolamentos e tal. Queria que você comentasse um pouquinho com a gente, por favor. Oba, eu vou te dar os números do Brasil, baseado num estudo feito pela Mobile Time, de 2020, tá? São números do ano passado, os dados desse ano ainda não foram publicados. Até hoje, na pesquisa eles fizeram com todos os, enfim, os players do mercado brasileiro, foram produzidos 101 mil bots, 101 mil chatbots no Brasil. 24 mil deles estavam em operação na publicação dessa pesquisa no ano passado. Um outro dado legal, e aí eu consigo mostrar um pouco dessa explosão a que eu me referi, que você também mencionou. Em 2020, no Brasil, eram mais de 2 bilhões e 200 milhões de conversas por mês dentro de chatbots. Essa mesma métrica aplicada em 19 era menos da metade, era 1 bilhão de conversas por mês, tá? Então, se você pega só essa métrica, já dá para perceber que, enfim, a quantidade de bate-papos de seres humanos com robôs, mais do que dobrou de 19 para 20. Júlio, e além da automatização de vendas e atendimentos aos clientes, quais seriam os benefícios que o chatbot pode proporcionar para as empresas? O Clayton... Cara, é legal que você pergunte isso, porque, embora pareça, num primeiro momento, que automatizar atendimento ao consumidor e, eventualmente, construir botes conversacionais para vender, sejam as principais aplicações, isso não é exatamente verdade. É verdade que a aplicação... Ela começa... Acho que a história começa toda em facilitar atendimento ao consumidor, tá bom? Porque você tinha lá um volume de... perguntas ou de consultas muito grande com temas que se repetiam. Ok. Posso substituir um ser humano para responder a mesma coisa para muita gente por uma máquina ou muitos seres humanos, tá? Para responder a mesma coisa para muita gente por um robô, tá? Isso naturalmente começa por aí. Com o desenvolvimento da tecnologia, esses usos se expandem, e eu diria que em progressão geométrica. Mesmo os botes, esses que você mencionou, eles ajudam a vender, hoje eles vendem de uma forma muito mais agressiva e contundente, tá bom? Super importante te falar. Hoje você consegue experiências em alguns robôs que te conduzem pelo funil de compras, eu não quero teorizar muito, mas os botes te recepcionam e te encaminham via conversa para uma decisão de compra e até a concretização da compra e o pagamento. E com experiências bem legais, tá? Se você mandar um iconezinho de pizza para o bot da Dominos, você já ganhou 50... Dá para ter pizza de calabresa, não sei se a promoção existe, mas até a semana passada você mandava um... Como é que chama? É um... Um emoji. Um emoji, perdão. Isso, isso. Tá vendo? Velho é um problema. Você mandava um emoji do pedacinho de pizza para a Dominos, você ganhava já desconto de 50%, um belo desconto, numa das pizzas deles. Quer dizer, isso tem uma inteligência por trás para te levar por esses caminhos que é muito superior ao que você via há algum tempo atrás. Mas para não enrolar muito e ir na tua pergunta, ô Clayton, cara, onde quer que você possa ou lhe convenha como empresa, como negócio, e até como ser humano, mas vamos deixar o ser humano, os indivíduos de lado agora, tá? Onde quer que para um negócio convenha ter um ouvido, um cérebro e uma boca para resolver qualquer que seja o problema ou o desafio de negócio, um bot está ali para isso, tá? Exemplos, eu vou pegar exemplos aqui de dentro de casa da Bot Maker. A gente tem uma quantidade enorme de botes internos que operam RH em algumas empresas, tá? O que significa dizer? Em empresas, por exemplo, muito grandes, e só por exemplo, as empresas não precisam ser grandes, né? Mas em empresas muito grandes, você tem praticamente um helpdesk interno só para RH, para explicar como as férias são pagas, qual é o período aquisitivo, quanto você vai receber, por exemplo, num cliente nosso, um cliente muito grande, uma empresa de tecnologia muito grande, nós começamos com um bot de RH que, de perguntas muito simples, ele passou a resolver problemas muito complexos e a gente entrou pela porta da RH e hoje tem dezenas de botes nesse mesmo cliente. Então, eu estou te dando exemplo de um bot que a gente tem dentro de casa, um cabeleireiro que queira automatizar, por exemplo, a agenda, o bot recepciona a ligação e via um client action oferece para o cliente, ele não precisa de cabeleireiro, obviamente, mas quem quer que tenha cabelo, se quiser marcar uma agenda, dar um corte de cabelo num profissional que tenha lá um robô, que tenha um braço de um braço de RPA, que é uma ação robótica, você consegue disponibilizar a agenda e o próprio cliente via robô agenda o seu corte. E eu posso ficar passando aqui a tarde inteira te dando exemplos completamente inusitados de uso dos botes. Obrigado, Júlio, já respondeu, super respondeu. Júlio, por falar em exemplos, você falou da Domino, você falou de algumas empresas que utilizam no RH, vou dar até um exemplo hoje, acho que para a gente já iniciar essa pergunta, hoje eu fui encomendar um bolo numa padaria, estou fazendo aniversário de casamento, vamos agradar uma broa. Parabéns, passa isso. Pediu o bolo de manhã, os caras não me responderam, foram me responder quase duas horas da tarde, eu fico imaginando, se eles tivessem um bot, seria um atendimento muito mais rápido, talvez não tinha uma pessoa acessível ali para atender na hora, se o atendimento fosse automatizado, eu estaria mais satisfeito como cliente. Indo em linha com esse exemplo que eu dei, eu queria que você desse pelo menos um ou dois mais exemplos para que o nosso telespectador, quem está assistindo, o Insider, ou quem está ouvindo a gente, entenda um pouco melhor como que funciona na prática. Tá bom, tá bom, Fabio, eu vou insistir, muito válida a sua iniciativa de comprar o bolo, viu? Você tem muito o meu apoio, você tem muito ponto, você está declarando o seu amor aqui num evento público, é bem legal isso. Vamos voltar, vamos voltar ao que interessa. Exemplos, vou pegar, começo da pandemia, lojas físicas de varejo fecharam, enfim, estamos falando do varejo físico, aquele que depende do tráfego de seres humanos dentro da loja para que as operações se a realizassem. Lojas americanas, que já eram clientes da Botmaker, decide que recepcionaria os seus clientes físicos através de robôs, ou através de um robô da Botmaker, esse robô identificava via geolocalização, onde é que aquele cliente potencial estava localizado, claro, geolocalização, e já distribuía, por exemplo, esse lead para as lojas físicas, ou seja, para uma fila de vendedores das lojas físicas, uma opção de vendas, acabaram acontecendo em loja física, ou via loja física, apesar da pandemia. Eu vou voltar no Dominos, que é um caso lindo, é um caso de marketing muito lindo, um caso de marca lindo, não é um caso de robô, é um caso de marca muito lindo. Quer dizer, a Dominos pretende estar disponível para os seus clientes em qualquer canal de comunicação, que faz a Dominos, e isso começa, não começa na operação brasileira, começa na operação global da Dominos, na operação americana da Dominos, a implementação de bot para recepcionar esses clientes e atendê-los, ou seja, e vender pizza, no fim do dia que lhes interessa. O bot da Dominos desenvolvido pela Botmaker no Brasil, ele recepciona os clientes, do mesmo jeito, ele identifica a localização, se conecta via API com o sistema da loja, sistema da loja, se conecta com as informações da loja, a gente não deve entrar em muito detalhe, até que até para eu não me complicar tecnicamente, mas ele se conecta com as informações da loja, ali ele identifica qual é o cardápio da loja, ou seja, tem uma riqueza, o front-end é muito simples, o back-end é complexo para caramba, porque, vou te dar um exemplo, existem lojas da Dominos que além de pizza tem no menu o sandwich, tá? Então, você tem que saber com que loja você está falando para apresentar, por exemplo, o menu adequado, há questões de estoque, eventualmente um dos ingredientes naquela loja não está disponível naquela noite, então não adianta vender a pizza daquele sabor, né? Isso é o básico para satisfazer ou para atender a necessidade do usuário, do cliente. E ele caminha por coisas muito legais, muito divertidas ao ponto de você, a partir da segunda compra, quando o bot já sabe quem você é, se você disser para o bot conversar com ele, eu quero hoje uma pizza que tenha bacon, ele seleciona o cardápio, ou do cardápio te apresenta as pizzas que tenham aquele ingrediente, por exemplo. Então, até estamos falando de cérebro, foi aquela resposta que eu dei para o Clayton agora há pouco, onde quer que um cérebro, um ouvido, um cérebro e uma boca, seja via texto ou via voz, e quando eu falo boca, eventualmente é um texto, eventualmente é a própria voz, onde quer que um ouvido, um cérebro e uma boca se encaixem para uma solução de negócio, está ali um bote, sejam eles mais complexos ou não tão complexos. Muito legal. Júlio, aproveitando a deixa aqui e continuando no assunto, eu queria saber quais foram as maiores iniciativas, o que de novo tem no chatbot, já é um assunto muito novo, mas eu queria saber quais são as grandes e maiores inovações desses últimos tempos. Oba! eu diria que não tem grandes, elas vão melhorando, tá bom? Porque você conversa no teu Google Assistant, eu não vou falar o nome dela, senão ela vai começar a conversar comigo, mas na caixa de voz da Amazon, se você botar um box, um bot, quero dizer, na caixa de voz da Amazon, ela vai ser, você pode conversar com o robô, tá? Aliás, são evoluções que os bots mais, enfim, aqueles, aqueles clientes mais interessados em conexão, eles estão migrando os bots de texto para bots de voz, tá? Não diria que é uma evolução que apareceu agora, mas tem evoluído na direção de serem bots conversacionais muito inteligentes, muito inteligentes e muito preparados para atender com eficiência, com simpatia, utilidade, necessidades de negócios ou necessidades de usuários, não vou nem falar de necessidade de negócio, senão a gente pega o eixo da usabilidade ou da utilidade, melhor, você não pode pegar o eixo da utilidade e jogar para o interesse da empresa ou do negócio, se você tiver o consumidor, o usuário, como sendo, enfim, aquele a ser agradado, isso transforma o ponto de vista do negócio em alguma coisa que pode ser muito poderosa, via voz, via reconhecimento de imagens, a gente fez promoções para uma grande marca de bens de consumo na América Central e já baixou para o resto da América Latina, em que os clientes mandam imagens para participar de uma promoção e o robô lê as imagens, identifica que tipo de imagem e dá acesso a uma promoção, então estamos falando de olho já, eu não mencionei o olho, eu mencionei o ouvido, cérebro e boca, a gente está falando que tem robô que tem olho e se tem conexão de RPA, ou seja, de ação robótica, daqui a muito pouco tempo ele vai ter braço, vai, é muito fácil imaginar uma venda em machine programada ou atendendo clientes via pedido de voz, é muito simples e vai ter um braço, é claro que ele não é, hoje no nível de desenvolvimento que a gente está, não é um braço, a lata vai cair lá embaixo, mas tem uma ação assemelhada a um movimento mecânico, humano, da entrega, humano, da entrega da lata, você tem testes no MIT, estão no YouTube, tem um monte de gente assistindo a gente pelo YouTube, vamos puxar lá no YouTube, projetos de eletroencefalografia comandando robô, ou seja, eu penso e o robô faz, tá, ah, nós estamos nisso ainda nos robôs de negócio? Não, a gente está melhorando muito a habilidade deles de conversar e realizar ações robóticas, mais ou menos por aí, eu não sei se eu enrolei muito não, Barra? Não, foi ótima explicação, inclusive me fez lembrar, me corrija também se eu estiver errada no assunto, porque eu não tenho o domínio técnico que você tem, mas me fez lembrar muito uma outra coisa que nesses últimos dois anos tem se tornado cada vez mais eficiente e presente para a gente que é a telemedicina, né, então o atendimento à distância do médico, essa questão de você não estar presencialmente na frente do médico, que é um costume nosso, mas o médico conseguir atender o paciente via distância, vamos dizer assim, né, e esse exemplo que você deu do braço me lembrou muito essa questão da telemedicina, porque às vezes o médico precisa estar em contato com o paciente fisicamente, né? Opa, existem, enfim, projetos sendo desenvolvidos e alguns já executados que você manda um enfermeiro na casa do atendido, o enfermeiro pluga alguns, enfim, receptores de informação no paciente e o médico executa uma consulta tão precisa, né, ou buscando ser tão precisa, objetivando ser tão precisa quanto aquela presencial. Ah, em outras situações, as cirurgias sendo realizadas à distância, você pluga o equipamento e o médico via um óculos de 3D ele comanda uma máquina que faz a cirurgia. Quer dizer, tem avanços de robótica, avanços de inteligência artificial no ramo da medicina que são impressionantes, são muito mais impactantes do que vender pizza ou comprar por voz numa vending machine, você pode ter certeza disso. Inclusive, nessa questão ainda que a gente está trazendo hoje do chatbot, hoje é muito mais viável, é muito mais possível agendar uma consulta com o médico graças ao chatbot, porque muitas vezes a gente entra em contato com uma clínica que já tem esse tipo de serviço, vamos dizer assim, e é mais prático, é mais fácil, você não fica duas horas ali com o telefone na musiquinha de espera para você conseguir marcar uma consulta. Dependendo de uma ação humana, em situações onde um humano não vai fazer diferença, quer dizer, não quero voar muito longe, mas muitos pensadores dos tempos modernos dizem que os seres humanos têm que se ocupar de ações mais nobres, ou que tenham mais impacto, e com todo o respeito e cuidado a uma atendente da clínica médica, provavelmente tenha na clínica médica maiores oportunidades de contribuição maiores do que fazer um agendamento. E aqui a gente tem que ter um baita de um respeito pelas pessoas, pelo trabalho dos seres humanos, e a gente não está falando de um robô que vai substituir gente, a gente está falando de um robô que vai complementar o trabalho do ser humano, tá bom? Que fique muito claro, até porque eu sou um defensor ferrenho disso. E quando houver a substituição, a ideia é que os processos ganhem eficiência de forma que você eleve o nível de contribuição dos seres humanos. Perfeito, inclusive vai muito de encontro com a nossa máxima aqui, e a gente tem visto muito ao longo dos episódios aqui com as outras empresas, que é, no final do dia são pessoas lidando com pessoas, então concordo e no gênero, número e grau contigo, a gente não está falando aqui de tecnologia que vai substituir o ser humano, mas que vai complementar e vai ampliar a capacidade humana. Ampliar os horizontes, ampliar os horizontes da contribuição humana no trabalho. Parece uma frase linda, mas é um conceito muito simples, tá? Devem aparecer muitas outras oportunidades on top, acima da contribuição do robô. Perfeito. Desculpa a frescura do inglês, tá? É que eu não achava uma expressão pra... Imagina, Júlio, pela sua fala a gente consegue perceber o seguinte, né, que o futuro da humanidade vai ser cada vez mais confortável e os saltos tecnológicos, assim, talvez até sociais serão cada vez mais exponenciais, porque com mais pessoas tendo tempo para fazer atividades mais intelectuais, até mais artísticas que o robô não consegue fazer. Faz. Depois eu te mostro os casos que são incríveis, cara. Não, verdade, você falou que ele faz, eu lembrei agora acho que de um caso que eu não sei se esse estudo está tão avançado, mas tem robôs que já conseguem criar músicas do começo ao fim e tem outros que conseguem reproduzir até obras de arte de tão nível tão avançado. Tem um caso, o Clayton, que se eu não me engano está no YouTube, não é uma coisa muito recente, tá bom? Mas uma turma começou a ensinar um robô que pintura eram as obras do Rambran, tá bom? Isso aqui é pintura, isso aqui é pintura, isso aqui é pintura, isso aqui é pintura e o robô ia escaneando e entendendo textura, entendendo cor, o pincel, o padrão das imagens e passado determinado tempo o robô criou uma pintura inédita do Rambran. Eu só não posso fazer bobagem, né? Então vamos lá? Replicar, eu sabia que o robô conseguiria ter um nível de aprendizagem que ele chegaria nesse ponto de replicar com perfeição, agora criar do zero a partir dos padrões que ele conseguiu desenvolver com a aprendizagem e o nível subiu um pouco. O Cleiton, o robô fez, Cleiton, o robô fez, meu Deus. Ele fez, ele fez, eu já confirmei, tá? Quem tiver curiosidade, os vídeos estão na internet, é o Daniel Rambran e ele criou um quadro, uma pintura inédita a partir da compreensão do uso dos pincéis, das texturas e inclusive dos temas. Ele entendeu que um 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 retrato pintado pelo Rambran era de um homem de meia-idade com bigode, com chapéu, tá? Então ele entendeu o que que passava pela cabeça do Rambran que não é uma coisa simples, você vê dez quadros do cara, sei lá, a maioria tem chapéu, bigode e é homem de meia-idade. Mas e aí, a partir disso, você reproduzir a textura e as cores é um absurdo. Então só pra não deixar a gente seguir adiante com o robô ainda não é capaz de criar arte. Pode ser uma porcaria, mas ele cria. Ontem a gente falou sobre inteligência de dados, eu acho que casa muito, né? Quando ele pegou um pacote de dados e começou a destrinchar aquele pacote de dados e catalogar, talvez, né? Posso estar falando besteira aqui, mas ele começou a realmente entender o que que tava ali, né? Ele começou a dar significado pra aquilo. Meu, que sensacional, sensacional. Você falou, o Cleito, eu não respondi a tua pergunta, né? do... Eu não consegui fazer ainda, mas pode falar. Desculpa. Não, não, não. É que assim, esse assunto, ele começa a, como eu posso dizer, abrindo o leque pra outras e outros assuntos que a gente vai acabar se tendendo. A gente vai embora, vamos viajando. É sensacional, porque assim, eu lembro que, sei lá, dois, três anos atrás, a gente já falava de chatbot, mas era só um chatbot pro Facebook. Eu trabalho com marketing digital, então, tipo assim, dois, três anos atrás era uma febre, né? Todo mundo queria ter um chatbot. Só que quando você traz toda essa compreensão e todo esse mar de possibilidades, meu, é incrível, realmente. Por exemplo, você acabou me mostrando que o robô já está além do que eu imaginava, por exemplo, de criar arte. E a arte era algo que era até então exclusivamente visto como uma atividade humana, né? Humana, era uma atividade humana. Pode ser que no começo da criação artística robótica, os robôs não sejam capazes de, enfim, exprimir as coisas como os humanos fazem. Mas até onde a matemática permite, ele poderá chegar perto, talvez. Estamos conjecturando. Estamos conjecturando. E é um tema que começa a esbarrar muito com filosofia, né? Por exemplo, tá, o robô vai começar a trabalhar com atendimento, vai começar a fazer todas essas atividades humanas, vai começar, por exemplo, a produzir arte, a fazer música, até o ponto que talvez a essência humana seja reduzida ao que realmente ela é, que a gente não sabe, nem nós humanos sabemos, né? Nem a gente, Cleiton, eu não vou entrar nessa, porque eu posso falar, eu vou entrar num ramo perigoso, inclusive, o ramo das asneiras, né? E eu vi que você domina, então eu não vou me atrever. O fato, o fato é que a gente não tem visto, você falou em salto exponencial de tecnologia, a gente não tem visto o fim desse túnel, ele vai, ele vai, e ele vai. Onde vai dar, a gente vai ter que esperar, né? Para entender, mas exponencial, exponencial, em cima de um exponencial, em cima de um exponencial, né? Aí chega na essência humana, quando chegar na singularidade da máquina, que tem gente que critica, que diz que sim, outros que não, ok. partamos do princípio de que eventualmente um dia chegue na singularidade, né? Certamente o ser humano vai ter que se voltar para dentro, quer dizer, da essência, que foi o que você acabou de falar. Sim. Mas é muito distante daquilo onde eu consigo dar bons palpites, viu? Graças a Deus. Graças a Deus ainda vai demorar um pouquinho. Deixa lá, cara. Júlio, agora voltando aqui ao tema, vamos tentar voltar ao tema, porque senão a gente vai ficar viajando aqui há algumas horas. A gente falou de infinitas possibilidades que o chatbot pode proporcionar, mas aquela pergunta que eu acho que todo mundo quer saber é o seguinte, o chatbot, ele é realmente acessível a qualquer empresa, eu digo assim, empresas de diversos tamanhos, a micro, a média, a pequena ou até a multinacional, ele é acessível a todas essas empresas? É, eu diria para você, o Clayton, que sim. Aliás, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Eu te dei um exemplo, acidentalmente eu comecei a responder essa tua pergunta, porque eu te dei um exemplo prático de um uso de uma empresa individual, um cabeleireiro ou uma microempresa, né? Claro que você tem um custo, um custo mensal, esses robôs geralmente são comprados por assinatura mensal e o custo da assinatura é dado pelo volume de uso, mas eu posso te assegurar que no portfólio de clientes da Botmaker, nós temos mais de 3 mil robôs, 3 mil clientes são mais robôs, tá? Porque um cliente pode ter muito mais que isso. Temos mais de 3 mil clientes espalhados no mundo, concentração na América Latina, é verdade, mas são 3 mil no mundo e a maior parte deles está instalado, está servindo a negócios pequenos, tá? Te dei o exemplo do cabeleireiro, a gente tem exemplo de pequenas clínicas, embora o prestador de serviço individual talvez seja aquele menor que a gente consiga imaginar, tá? até clientes gigantes. Nós temos robôs para o mercado livre, para as montadoras de automóveis, para a Ford, para a Toyota, para a Mitsubishi, a gente tem robôs para grandes empresas de bens de consumo, como a Mondelez, como a Procter & Gamble, a gente tem robôs instalados em operadoras de telefonia, como a Telefônica, enfim, imagina o tamanho da empresa, vai ter uma aplicação ali dentro, vai ter uma aplicação, a gente tem robôs instalados em banco, são operações gigantes, operação de banco é uma operação gigante, porque ele está substituindo ali agentes em milhares de agências físicas, mas você tem robôs instalados para uma pequena clínica, para um pequeno cabeleireiro, e todos, e vou te dar mais um dado, o índice de churn, eu não sei se você está familiarizado com isso, churn é uma conta de desistência de clientes, se adquirem os clientes e eles na linha do tempo vão saindo, o índice de churn da Botmaker é ridículo de baixo, é ridículo, a gente perde nada de cliente, nada, o que significa que está encontrada uma solução que foi encontrada, foi identificada uma solução que combina custo e benefício de uma forma vencedora, entendi isso, cara. Sim, sim, super respondeu, obrigadão, o chatbot, a gente tem algumas questões que você comentou, ele é acessível a qualquer tipo de empresa, você já deu uma linha aí que pode ser feita assinatura para contratar o chatbot, mas como que eu identifico se eu tenho uma necessidade de ter um serviço desse, ele serve para qualquer empresa que interage com o cliente, que presta algum tipo de serviço, como eu identifico a minha necessidade e como eu posso começar a avaliar uma empresa para contratar esse tipo de serviço. Fábio, é uma baita pergunta, cara, eu vou te falar que eu nunca pensei sobre isso, eu nunca respondi uma coisa dessa, as outras todas são mais ou menos, não, Júlio, espera aí, se coloca no lugar de uma empresa que você não conhece, como é que ela avalia, como é que ela chega no teu serviço? Eu diria que deve ter alguns, deve não, tem alguns elementos, o primeiro deles é uma oportunidade de escala, o Fábio, poxa, qualquer coisa que eu deixe de ter cinco pessoas para fazer e eu faça com um recurso pode ser um indicador, qualquer coisa que eu tenha duas pessoas para fazer e que eu possa usar um recurso pode ser uma boa coisa para fazer, qualquer coisa, qualquer trabalho que eu possa, por exemplo, desviar essas duas ou essas cinco pessoas para a qualidade do atendimento ao invés de ficar recebendo chamadas, pode ser um indicador, você automatiza processos, se você tiver a oportunidade de automatizar processos para ganhar eficiência, cara, isso é uma baita forma de ver, tá, é uma baita forma de ver para negócios pequenos, isso serve exatamente assim para negócios grandes, mas parece mais óbvio nos grandes, né, Fábio, eu entendo a tua pergunta, nos grandes é mais óbvio, então talvez tenha que vir aqui uma, nos grandes, uma conta do tipo, é, como é que eu ganho em qualidade, como é que eu ganho em eficiência, tá, porque não é só redução de custo, senão a gente transforma o recurso humano num custo e também não gosto disso, mas eu consigo ser mais eficiente, eu consigo melhorar a qualidade do meu serviço, eu consigo melhorar a percepção daquilo que eu faço, eu consigo mais do que tudo facilitar a vida do usuário, seja ele um usuário interno no caso dos bots de RH ou um usuário externo no caso do atendimento ao consumidor ou um potencial comprador, eu consigo facilitar a vida desse cara, consigo aumentar a conversão no caso da venda, se eu tiver ali um bot aquecedor de lead, no caso das americanas ou no caso da Lopes, a gente tem um bot gigante instalado na maior imobiliária do Brasil e o bot tem um papel importantíssimo, super estratégico de recepção dos leads e eventualmente já uma etapa de aquecimento e distribuição para os corretores, eu consigo melhorar a percepção do meu serviço? Talvez eu não precise nem de uma conta de ROI imediato, é uma outra história, ele caminha para uma perspectiva diferente, para os negócios menores, puxa, eu vou melhorar a eficiência, vou, tenho potencial para salvar algum dinheiro ou se eu não vou salvar algum dinheiro, vai ser um investimento que vai me trazer mais negócios, que é o tal do ROI? Eu continuo insistindo naquele exemplo da padaria, porque se a padaria já tivesse entrado em contato com eles e conseguisse ficar dapro por um bot e conseguisse fazer o pedido online, eles já teriam convertido a venda mais rápido. Fábio, eu não quis não quis pegar o teu exemplo, cara, para não bater na tecla, mas, cara, fica claro, eu consigo aumentar as minhas vendas? Enquanto eu vou aumentar as minhas vendas? Se eu aumentar as minhas vendas em 10 dinheiros, eu aumentei, venda incremental em 10 dinheiros e o bot custar um dinheiro? Por exemplo, né? Estou aqui, estou agudizando a situação, mas é uma conta que deve ser feita, né, cara? Com certeza. Tá bom. Júlio, agora eu queria começar a entrar no lado aqui do InsiderCast, que a gente começa a descobrir um pouco quem é o Júlio. Para começar essa nossa etapa aqui do InsiderCast, eu queria saber quais são as suas atribuições na Botmaker, além da disseminação do conceito, da tecnologia, de automatização, das vendas de atendimento aos clientes, quais são as outras atribuições que você tem na empresa hoje? Oba! Eu sou sócio da companhia, então, enfim, a gente é um grupo de amigos, tá? Não sou sócio da fundação, mas sou um sócio que entrou na coisa um pouco depois. O grande papel é a gente construir um negócio que seja bonito fora, para fora e dentro, tá? Não quero aqui fazer um discursinho bonitinho, mas é nisso que a gente acredita. A gente vai conseguir fazer coisas muito legais. Com propósito, né, Júlio? rentáveis, né? Se a gente tiver propósito. E o propósito nosso passa por juntar uma gente, juntar gente boa para construir em equipe robôs de altíssima complexidade e grande eficiência, tá? Então, esse é o meu papel. Eu dirijo a companhia do Brasil, influencio a companhia global e tento ajudar como a gente consegue. Agora a gente vai chegar no momento que a gente mais gosta, né, Clayton? Exatamente. Meu Deus! Júlio, a gente já percebeu que você é um executivo de sucesso, a gente sabe, por exemplo, que você já passou por algumas multinacionais como o Google e o Carrefour. Queria fazer aquela pergunta que os ensaios gostam, que é o seguinte, né? Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e, se possível, você poderia explicar um pouco do que você se tirou de aprendizado desses desafios? Putz, Clayton. Simples, básico, objetivo. Moleza, né, cara? Você quer que eu responda em três horas e meia? Ah, o tempo é livre, pode falar. Clayton, vou tentar não ser clichêzão aqui, cara. Os maiores desafios que eu encontrei foi para puxar a vida e eu aprendi muito com isso, tá? Com erros. Eu aprendi com erro. Enfim, quando você escutar executivão velho como eu passar aqui e dizer que aprendeu mais com erro do que com acerto é a pura verdade, tá? Desafio de negócio você encontra todo dia. Todo dia. E, à medida que você vai conquistando novos espaços na tua carreira, né? E eu falo isso com uma super serenidade, se você não for uma besta completa, a idade vai te levar naturalmente para lugares melhores da tua carreira. Se você for um idiota, você vai parar onde você começou, tá? Mas com muito esforço e com alguma capacidade de entender os ambientes onde você opera, você vai subindo, você vai galgando novos desafios, novas etapas na carreira. Quanto mais no topo você tiver, mais desafios você encontra. Mais desafios você encontra. Eles são um dos mais diversos imagináveis. Operar companhias no Brasil é uma das coisas mais absurdas que um executivo, talvez um dos desafios mais absurdos que um executivo possa encontrar na carreira, tá? E você tem que aprender a lidar com esse ambiente. Mas eu não queria, eu queria fugir dessa coisa toda. Queria te dizer o seguinte, desafio de negócio que você encontra todo dia, o Brasil realmente é um lugar, não é para amadores, o maior desafio é gente. Tá bom? Na medida que você consegue montar times alinhados com cultura e com a energia que você precisa, você venceu, eu diria que a maior parte dos teus desafios, cara. Então, tem um segredo do sucesso? Claro que não. Tem uma coisa que eu aprendi, que a chance de sucesso aumenta muito quando você tiver uma cultura, essa cultura do pertencimento, do propósito que a Bá acabou de falar, isso ajuda muito, porque é a tua oferta para as pessoas que você quer trazer para dentro. Se você trouxer gente alinhada com essa oferta e com a energia no nível certo, isso te ajuda muito, te facilita muito a vida, Cleiton. Obrigado. Obrigado. Eu imagino, obrigado. o podcast passou super rápido, acho que você, espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente hoje. Eu posso ficar aqui falando, você quer falar de Iron Maiden? Agora a gente fala. Vamos abrir o episódio de Iron Maiden agora. Poxa, a gente adorou estar com você aqui hoje, assim, passou super rápido, passou voando esse episódio. Antes da gente ir embora, deixa o seu recado final e os seus contatos para as pessoas poderem acompanhar um pouco mais do seu trabalho. Poxa, Fábio, mensagem final, cara, eu queria dar uma extrapolada, tá? A gente vive num país que está vivendo um momento tão duro, cara, de radicalização da própria crise, quer dizer, a radicalização não vem, ela não nasce naturalmente, ela nasce a partir dessa confusão que a gente está vivendo, que as pessoas têm muito equilíbrio, muita calma, muita serenidade, tá? E, principalmente, quem puder, estude, faça o bem e tenha um comportamento ético-moral. Cara, desculpa, eu não sou santo, eu estou longe de ter essas coisas todas que eu estou ditando para os outros. A gente está numa situação muito complicada e vai depender da gente sair disso. E eu acho que sai com estudo, com serenidade, sem radicalização e com ajudar, colaborar, tá? É isso, Fábio. E as suas contatos? Não devia nem ter dito isso para não parecer bonzinho, eu não sou tão bonzinho assim. Meus contatos? É... Júlio Zaghini, é o meu nome, tem um negócio chamado Google, você vai lá, procura, tem coisa para caramba, algumas boas e outras péssimas, que eu não consigo tirar porque eu... Tá bom, Fábio. Demais. Obrigado, Júlio, pela tua presença aqui no Insidercast. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Bárbara, foi uma honra ter você aqui com a gente, Clayton também, Insiders também. O que ficou de insight para mim desse papo com o Júlio é a tecnologia veio para ficar, veio para facilitar as interações humanas, mas não para substituir as interações como o Júlio comentou. O humano é potencializado pela tecnologia, não substituído. E o que ficou mais marcante para mim nessa questão é que o chatbot hoje é uma realidade que vem se desenvolvendo. Eu pude acompanhar, inclusive, uma implantação numa multinacional no departamento de RH, como o Júlio comentou, e vi como mudou o processo de atendimento da empresa no quesito do RH, como agilizou o processo de todas as dúvidas referentes dos colaboradores, férias, décimo terceiro, como que eu faço para pedir um auxílio doença, esse tipo de coisa que você não gasta o tempo no ser humano, mas tem lá um chatbot para atender rapidamente, dando um exemplo de interno, como o Júlio chegou a comentar, e o externo, como o Júlio escorreu muito bem com o atendimento, potencializando o atendimento com o cliente e a experiência do cliente. Poxa, o tema foi muito legal, o convidado foi top, rock and roll total, Iron Maiden, e vou me desligando aqui da minha nave e chamando a iluminada Barra Rodrigues. Obrigada, iluminado Fábio Oliveira, concordo em gênero número e grau com o que você disse, que episódio, senhores, lá no começo, na abertura, eu falei que hoje seria um daqueles episódios para ouvir, ouvir de novo, reforço aqui o que eu disse, e tão legal ver que na fala do Júlio, a gente falou tanto sobre tecnologia, inovação, novas ferramentas aí que a tecnologia traz, mas sem perder o lado humano. No recado, no final do Júlio, isso veio com força de novo, e mais uma vez repito aqui o nosso chavão máximo de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, mesmo o chatbot precisa ser humanizado, não é porque é um robô ali respondendo para a gente, e a gente vê essa tendência de que a resposta é cada vez mais personalizada, mais humana, para realmente atingir o público de uma maneira mais empática, né? Então, a gente percebe ao longo de mais de 100 episódios falando sobre NTNOS aqui, mais uma vez a empatia, a humanização, mesmo numa área tão avançada e tecnológica como um chatbot. Então, eu adorei o papo, por mim, a gente ficaria aqui mais uns três episódios, a gente começaria a falar de outras coisas, falaria de música, falaria de vida, deu vontade de chamar o Júlio e falar, Júlio, vamos sentar ali, tomar um suco, bater um papo, porque foi muito legal. Júlio, eu queria te agradecer mais uma vez, queria agradecer a Cami que está aqui com a gente também no bastidor, e a vocês, Insiders, por mais um episódio, por estarem aqui com a gente, muito obrigada, e a ele, o Iluminado Mor, ele que implantou as luzes nesta companhia, Cleiton Lúcio, muito obrigada por mais um episódio e a gente se vê numa próxima. Obrigado, Fábio, muito obrigado, acho que eu tenho que fazer as minhas palavras do Fábio, Júlio, muito obrigado, e Camila também muito obrigado por ter nos ajudado com essa entrevista, tá? Eu acho o seguinte, gente, realmente, ficou muito claro durante o episódio que o chatbot e todas as tecnologias que vão ser implantadas nos próximos anos ou décadas são mais para tirar o fardo do ser humano e deixar ele mais livre para fazer o que ele tem como potencial, tá? Então, o ser humano, ele não é um ser descartável, e é muito interessante ouvir isso da boca de um profissional de tecnologia. Uma coisa também que eu achei muito interessante foi a seguinte, um executivo de tecnologia ia falar que os maiores desafios dele, os maiores aprendizados vieram dos seus erros, e também como lidar com pessoas e criar um time engajado com uma causa é importante. Nós aqui no InsiderCast a gente acredita muito nisso, todos nós aqui pensamos muito no projeto de maneira diferente, cada um do seu ponto de vista, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vida que é diferente uma da outra, mas todos nós aqui estamos comprometidos com esse projeto e eu acho que é por isso que dá certo. E realmente é muito difícil achar pessoas que se enquadrem na filosofia e na maneira de pensar que a empresa tem. Esse acho que é um grande desafio para todo empresário, acho que todo empresário passa por isso. Sobre o tema, eu acho que o Insider que chegou até aqui ele pode ouvir de novo e vai retirar muitos insights, vai aprender mais, então é um daqueles episódios que eu recomendo que você repita e repita e repita várias e várias vezes, seja ouvindo ou seja assistindo no YouTube, tá? E, como estamos chegando ao final, não poderia deixar também de falar que nós do InsiderCast estamos praticamente nas redes sociais, nós estamos no Instagram arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn arroba InsiderCast, caso você tenha alguma sugestão de pauta, crítica, dúvida, nós temos um e-mail que é o contato arroba InsiderCom.com Então agradeço a você que nos assistiu até aqui e como sempre, nós nos vemos e nós nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau! Tchau!